Música É tudo que eu vivo tentando encontrar Mas Me tem a saudade fazendo lembrar E tem que evitar E tem que esquecer tudo que me lembra você E tem que não te amar Mas o olho me esperitava de me reconhecer Só vejo você Se bate um desespero Pro existente que eu quero é você Pra me abraçar Só não importa o tempo Não tenho medo de me arrepender Não tenho outro lado É tudo que eu vivo tentando encontrar Mas Me tem a saudade fazendo lembrar Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas o olho me esperitava de me reconhecer Tentei não te amar Tentei não te amar Tentei não te amar Tentei esquecer tudo o que me lembra de você Tentei não te amar Mas olha o meu espelho e nada de me reconhecer Só vejo você Só vejo você Obrigado